Música 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 Don't forget ladies and gentlemen If you want some refreshments You can get a cold drink downstairs You can get some snacks All you have to do is go downstairs You haven't seen it here Soni is here Face is here Face is here Soni is here Don't forget to see the front lawn Don't forget to see the front lawn Don't forget to see the front lawn Is this the front lawn? I'm not leaving I'm leaving C'mon You can't get your hands Me e Aysha, o que vocês estão aqui? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aysha, vai para a minha frente. Aysha, vai para mim. Não, Aysha, tem a face. Vamos, vamos. Vamos, não se desiste. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. usamos, Vatima, minha e e Aysha. Seém等一下.. Vamos, vencer... vamos, vamos a fazer um abraço, eu vou e em por favor. Vamos, vamos ao marcar. Vamos ir ao marcar e as no marcar. E aí Forza o 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